Abraão 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 Eis-me aqui Toma teu filho Teu único filho, Isaac Há quem amas Vai-te à terra de Muriá E oferece-o ali em holocausto Sobre um dos montes que eu te mostrarei Oferecer em sacrifício? Isaac! Isaac! No Monte Moriá Pai, filho, lá estão Um altar, um sacrifício, ali farão Grande prova Deus mandou Um pedido arrasador Cortava o coração de Abraão Mas naquele dia A Bíblia conta O filho escapou E o corteiro morreu em seu lugar De sangue sem entrega Não há perdão Prefiro então se rende Sem nada a questionar Foi graça, foi amor Foi a limitação Ele sempre Morreu em meu lugar Morreu em meu lugar No calvário desta vez Sozinho Sozinho o filho está Sacrifício de justiça Ele fará Oh, 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 oh Seu corpo a santar Por pecados que eram meus Traz e andou O coração de Deus E naquele dia A Bíblia conta O corteiro escapou E o filho morreu em meu lugar Sem sangue Sem sangue, sem entrega Não há perdão E o filho E o filho não se rende Sem nada a questionar Foi graça, foi amor Foi graça, foi amor Foi a limitação Ele se entregou Morreu em meu lugar No morre O meu rei me deu O que faria o pecador Que no calvário Ele o fez Libertou-me por amor Sem sangue, sem entrega Sem sangue, sem entrega Sem sangue, sem entrega Foi a ímã e a salvação Mãe sempre bom Morreu em meu lugar Mãe sempre bom Morreu em meu lugar Morreu em meu lugar